e para mim navegar na internet com segurança não é uma opção mesmo eu no conforto da minha casa utilizando meu pc game ou notebook ou smartphone eu sempre prezo por uma boa segurança ainda mais em locais públicos onde muitas pessoas estão conectadas na mesma rede já pensou muitos computadores infectados celulares e muito mais e isso pode comprometer os seus dados mas não se você tiver utilizando a VPN da Kaspersky que protege todos os seus dados e a sua localização e você pode ter um desconto especial de 60% mais o nosso cupom de desconto link na descrição a Microsoft acaba de bloquear a instalação do Windows 11 em PCs que não atende os requisitos e isso faz todo o sentido porque o Windows 12 está chegando bem-vindo meus nobres a mais um vídeo aqui no canal Rufus comando no CMD pelo visto realmente ela vai acabar com qualquer possibilidade de você meu nobre amigo ou eu aqui fazer vídeo para vocês mostrando como pular os requisitos isso mesmo essa notícia acabou de chegar no mundo da tecnologia e como eu disse faz sentido porque o Windows 12 está chegando e ela não quer de forma nenhuma que usuários que não atendem os requisitos instale o 12 depois fique reclamando que o sistema não vale nada já não vale nada mesmo sem o TPM mas aí eu acho que ela vai ter um motivo realmente para isso no entanto como vocês podem observar aqui ó essa máquina não atende os requisitos que eu aquela ferramenta Zinha que faz a verificação né do PC eu estarei aqui nessa máquina e o tempo não está habilitado eu proporcionalmente não habilitei no entanto como já expliquei para você há uns dias atrás aqui no canal abrindo um CMD com privilégio de aplicar administrador com o pendrive boot já criado seja com o Rufus ou com o aplicativo oficial da Microsoft você conseguiria vindo por aqui acessando o seu pendrive no caso a raiz do pendrive digitando o setup espaço aqui no caso né barra produto e depois serve você digitar isso aqui pressionaria enter e a instalação do Windows começaria e você conseguiria mesmo a máquina atendendo os requisitos que é o meu caso aqui mesmo com isso você conseguiria instalar o sistema Windows 11 em qualquer computador mesmo ele não atendendo os requisitos no entanto como eu disse para você a partir dessa versão aqui o sistema Windows ou seja Microsoft vai bloquear por completo esse tipo né de truque que possa fazer com que você instale Windows 11 em sistemas que não são compatíveis no caso PCs que não são compatíveis olha só o comando de bypass o TPM descoberto recentemente que esse aqui do CMD por exemplo não funciona mais nas novas compilações de visualização do Windows 11 um detalhe interessante é como diz o título do do vídeo essa talvez seja sua última chance de instalar o Windows 11 em PCs não compatíveis e talvez o próximo passo seja nesse caso ela bloquear atualizações em PCs que não atende os requisitos também tá porque que eu falo que seria sua última chance de instalar o sistema porque essa nova compilação versão onde ela bloqueou o sistema ou ainda de ser instalado é uma versão beta ou seja ela é a primeira da hierarquia que vem descendo até chegar no canal de visualização e depois para o público em geral então vai demorar uns meses aí para frente certo até que essa versão que hoje ela lançou ela tipo dois dias atrás se eu não dois três dias atrás você não consegue instalar então é uma versão totalmente beta mesmo canário tá ela vai ela vai descer até chegar ao público em geral então até lá uns meses aí a frente certo você ainda vai conseguir no entanto quando essa versão chegar ela já não vai mais permitir que você consiga fazer esse truque aqui tá isso não vai mais funcionar então essa versão ainda não chegou para o público em geral porque é uma versão do canário certo que foi lançado essa semana então como ela é a primeira da hierarquia até chegar para nós aqui essa versão aqui a 25 977 vai chegar só daqui uns dois três meses aí a frente os meses aí a frente e a partir disso não vai ser mais mais possível você utilizar sistemas que burle essa questão do tpm isso é um fato já está aqui se vai daqui para lá tem outros métodos rufos ou outros aí claro que eu atualizar procurar alguma coisa no entanto isso não é mais possível não é eu que estou dizendo tá aqui na matéria tá inclusive essa versão que que eu estou rodando aqui agora justamente com vocês é a versão 22 621-2500 essa versão ela vai chegar no final de outubro mas você já tem acesso a ela primeiro comentário fixado msdn ou seja o arquivo iso msdn para você poder fazer a instalação é justamente essa versão aqui ó que eu estou vendo aqui aqui para fazer a instalação é pulando os requisitos caso você queira então você já pode inclusive ter acesso a essa imagem msdn tá no primeiro comentário fixado o que que você achou comenta aí abaixo é muito importante como eu disse abre aspas novamente eu acho que tem tudo a ver com a estratégia da microsoft primeiro não deixar mais atualizar para o 10 ganhar uma licença digital no caso para o 11 né isso já foi totalmente aniquilado já não é mais possível você conseguir fazer isso certo certo e tudo que ela está fazendo se você observar as últimas notícias sobre windows está fazendo com que a gente o usuário fique já ciente de que licença digital no caso licença que você tem do windows migrar para novos sistemas tá sendo tudo eliminado questão de tpm e tudo mais porque é o que o 12 está chegando e ela quer chegar com ele outro patamar com outros requisitos e muito mais essa é minha humilde opinião eu acho isso e você comenta aí abaixo é muito importante